Pai, 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 respirar Pai, levanta a mão Caralho, preste atenção Pare, Pai, 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 pai Pai, pare, pai, 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 pai rЛett conductado Abre espaço, abre espaço, abre espaço Sai, sai, sai da frente, sai, sai da frente Vai, levanta a mão, caralho, mete a mão Abre espaço, sai da frente, que chegou um bom de louco O moleque tão foda, com o time do Pique Novo Abre espaço, abre espaço, abre espaço, abre espaço E chegou um bom de louco O moleque tão foda, com o time do Pique Novo Conexão com a draga, levanta a mão E o bonde de igrejão, o lião e o birimbinha Boladão, mano, mijão, neneném, mano, elto Muliquinho, mano, bigô Boladão, mano, bire, Romarinho e o rei Nilson Só moleque doidão, só moleque psico Tiaguinho, Leandrinho, mano, carroça e o Juninho Pitiric e o Manel, na continuidade De chuteira da Adidas, de chuteira da Nike Sou o MC DG e eu mando sem gracinha Fechadão, humildemente, com toda diretoria Só moleque embrasado, eu vou falar pra tu É o Alex e o Jean, mano, mano, o Jack e o Tapu E nós vem chaco certo, só tem sujeito homem É o Motoc e o Mano Juca, o Tiquinho e o Mano Johnny E o meu Mano Du, que não está sozinho Vem com o Russo da Draga, Léo Tatu e o Gordinho Se liga, eu dou-lhe o Papo Me escute, eu vou falar Pros amigos que se foram parar Nunca mais voltar Só de lembrar dos manos Eu fico emocionado Tinininho, se tem Mano Juci e o Soldado Ei lá lá, sei que está com Deus, seu puto Cada dia que passa A família do Comando Vermelho aumenta mais É o Pique Novo, porra Tá se arrefeitar Tá se arrefeitar